Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem com vocês, turminha? Hoje é sábado e a nossa aula está começando. Querido Deus, obrigado por essa tarde linda. Que a nossa tarde seja repleta de alegria e amor. Obrigado, meu Deus, por cuidar tão bem de mim. Agora, vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje. Hoje é sábado, dia 3 do mês de julho do ano de 2021. E a nossa data fica assim, 3 de julho de 2021. Que também podemos escrever, 3 do 7 de 2021. Agora, vamos saber como está o tempo hoje. O tempo pode estar ensolarado, que é quando o sol está radiante. E o tempo pode estar nublado, que é quando as nuvens cobrem o sol e parece que vai chover. E o tempo pode estar chuvoso, que é quando está chovendo. Agora, olhe pela janela para saber como está o tempo hoje. Tenham todos uma ótima aula! E aí E aí E aí E aí